Música Hoje estamos sendo recebidos, muito bem recebidos aqui na residência do Dr. Tadeu Martins Muito obrigada pela acolhida, Dr. Tadeu E hoje nós vamos falar sobre lifting de fio de seda Eu nunca tinha ouvido falar e conversando aqui com o Dr. Tadeu Não preciso dizer para vocês que já fiquei encantada, o que é o lifting de fio de seda, Dr. Tadeu? Bom, essa é uma técnica que foi criada por um cirurgião plástico mineiro que mora nos Estados Unidos Tem uma clínica ali perto de Nova York E ele idealizou um lifting que é feito nesta região temporal Lá embaixo, o fio de seda é passado embaixo do cabelo E para levantar Levantar essa região aqui Para levantar esta região aqui Terço inferior e terço superior da lateral da face Então como é que ele é feito? A gente primeiro escolhe os vetores Por exemplo, eu escolho um ponto aqui Tá Testo com o dedo Vou escolher um outro ponto aqui, testo com o dedo Então, tudo sempre embaixo do cabelo Sim Então eu vou marcar, vou fazer um quadrado Quadrado com um lado mais ou menos de 5 centímetros Não precisa raspar nada? Não precisa raspar nem nada Em cada canto desse quadrado se faz uma perfuração, anestesia, uma perfuração E se interliga por baixo da pele um canto do quadradinho com o outro Perfeito Bom, então nós pegamos uma perfuração a superior Sempre a superior de fora, direita ou esquerda E por ali nós introduzimos um fio de seda Que vai no primeiro orifício do quadradinho Fica horizontal nessa região aqui Sobe e volta para o mesmo buraco Então eu fico com as duas pontas do fio de seda Como marionete Como se fosse o cadarço do sapato Se eu puxo, o cadarço se retrai E ali tu regula exatamente o que tem que puxar Eu regulo, se põe, se põe, coloca o fio dos dois lados Deixa as duas pontas soltas Senta o paciente O próprio paciente acompanha? Então coisa melhor ainda do que eu imaginava Senta o paciente, dá para ele um espelho E aí eu vou trabalhar com esses Para ele ver como ele quer ficar Tá bom assim, um pouquinho mais Então se puxa para ver o resultado instantâneo Aí se dá cinco nós Bem apertados Tudo embaixo do cabelo Tudo isso É, o nó vai entrando Ele vai entrando para o buraquinho Corta o fio Revisa para ver se não entrou nenhum fio de cabelo Dá um pontinho em cada canto onde foi feito o orifício E eu tenho a colocação desse fio que puxou a lateral da face Então simplificando, a pessoa entra aqui Ela mesmo vê como é que ela quer E ela sai pronta Ela sai pronta Para qualquer coisa Para qualquer coisa, obviamente Vai lavar o cabelo Ela pode ir para casa, lavar o cabelo e ter uma festa Mas isso é décima maravilhosa Não incha, não fica roxo E toma alguma anestesia local Anestesia local Nesse local aqui do quadradinho Que foi Ele era um quadradinho E ele foi apertado como uma boca Como se fosse um saquinho Sim Um saquinho Uma trouxinha Uma trouxinha Aperta e a pele se enruga Apertada pelo fio fechando a boca da trouxinha E esse enrugamento leva duas semanas mais ou menos Ele desaparece Essa pele é reabsorvida E eu fico depois de duas, três semanas Pode palpar que não sente Tu não sente Não sente a presença nem do fio Nem daquela pele Aí a gente não tem aquela sensação de ter um fio Não, porque o fio está todo localizado Embaixo do couro cabeludo Na sequência desse tratamento Dessa colocação do fio Você coloca dos dois lados Aí esse fio pode ser colocado também Se eu não quero colocar aqui O paciente tem a sobrancelha caída Eu posso fazer isso aqui Sim, pra que a sobrancelha Arquear a sobrancelha Eu posso levantar tanto um canto Quanto o outro É um botox Um efeito de botox É, é um efeito de levantar a sobrancelha Botox às vezes faz, às vezes não faz Tem sobrancelha que não sobra Mas é definitivo Se não é definitivo Ele dura muito tempo Sim, ele não tem aquele tempo assim De um ano No máximo dois anos Não, ele vai depender Normalmente o que se faz O paciente depois de se submeter A esse tratamento Fez hoje na segunda-feira Na segunda, na terça Sim Tá, e ele trabalha normal Ele trabalha normal Até no mesmo dia pode trabalhar normal E aí a gente marca Depende de cinco a dez sessões de radiofrequência Que é combinado com o tratamento Que é combinado com o tratamento Fez o tratamento Faz a radiofrequência O que a radiofrequência faz? Ela vai estimular o colágeno Vai promover um engolimento maior da pele E vai fazer uma consolidação Desse resultado Se eu quisesse, por exemplo Daqui a três meses O paciente já não quer mais ficar com esse fio Que o fio fica embaixo da pele Não está incomodando Mas o paciente não quer ficar Sim Se eu tirar o fio Não vai cair de novo Vai ficar como Porque vai haver uma consolidação Há uma fibrose Um fibrosamento Nessa região Nessa região E o resultado vai permanecer E a recomendação é que depois Como tudo em estética Como tudo em beleza É que faça uma ou duas sessões Para fazer a manutenção De radiofrequência por mês Pode ser a eterna Isso é o que todo mundo deveria fazer Para manter Para não deixar o rosto cair Porque a gente não precisa deixar A flacidez acontecer Para tomar a providência Isso funciona como manutenção de resultado De um procedimento E preventivo Daquilo que vai ocorrer Porque o envelhecimento Infelizmente Não para de andar Não para de andar A gente a cada dia está um dia mais velho E a cada dia está um dia mais feio Mas isso pode Mas isso pode Mas isso pode ser revertido Não, você sabe que as mulheres têm Bom, a tua esposa Yara deve te dizer A gente quando Vai pensar na roupa Que vai colocar no outro dia A gente se imagina Com o corpo e com a cara Que tinha quando era nova Exatamente E daí no outro dia Quando tu vai botar a roupa E tu vê que não é nada mais daquilo Aí vem uma certa frustração É complicado Uma certa frustração Não, adorei essas notícias boas É, as notícias A notícia é boa E a notícia é de que a gente Cada dia que faz Fica um dia mais feio Também é boa Mas a gente não precisa Não precisa chegar nesse ponto Até porque hoje Essa área está muito avançada Não é, doutor? E tem muitos recursos Tem muito truque Para melhorar várias coisas É isso aí Muito obrigada por hoje E olha gente Fique encantada Porque hoje o doutor Tadeu Só nos trouxe boas notícias O doutor Tadeu Martins Atende na Mesoclínica Já há 25 anos Aqui na Boletes e Gartua Não é? Isso, isso E nós queremos todo mundo aqui Quer rejuvenescer Quer fazer as coisas Sem complicação O lugar é aqui Semana que vem A gente está de volta A gente está de volta